Música Senhoras e senhores, um minuto da atenção por gentileza, queiram se sentar os que podem, estou vendo assento livre ainda, vamos dar início agora a sessão especial comemorativa dos 45 anos de vida pública do prefeito de Barueri, Rubens Furlan. Esta sessão reveste de importância histórica, ela foi organizada para celebrar os 45 anos de vida pública do vereador, deputado estadual, deputado federal e seis vezes prefeito do município de Barueri, Rubens Barueri Furlan. O prefeito Rubens Furlan iniciou sua vida pública, elegendo-se em 15 de novembro de 1976, o vereador mais bem votado nas eleições municipais daquele ano. Ao todo, disputou nove eleições e venceu todas. O receptivo desta sessão foi também muito especial, foi brindado com a belíssima canção de autoria de Jorginho Albuquerque, arranjos de Ítalo Queiroz, na voz de Eduardo Santana, composta especialmente para os 45 anos de vida pública de Rubens Furlan. Também nesta data, uma informação muito importante a todos, será lançado o livro Rubens Furlan, 45 anos de vida pública, da editora Marmar, e escrito pelo jornalista João Palma. Assim, eu convido para compor a mesa, já está em seu devido lugar, o vereador-presidente da Câmara de Barueri, Antônio Furlan Filho, Toninho Furlan. Também convido o prefeito do município de Barueri, Rubens Furlan. Devidamente acompanhado de sua esposa e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Sônia Furlan. Também convido aqui, para compor a mesa dos trabalhos, a juíza diretora do Fórum de Barueri, doutora Annelise Soares. Também convido o padre Márcio José Pereira, da paróquia Santa Cruz. Também convido a deputada federal Bruna Furlan. Sr. Coronel Danilo Vilela Silva de Ré, comandante do 22º Batalhão Logístico de Barueri. Convido também o pastor Belchior Martins da Costa, presidente da Assembleia de Deus Madureira, Barueri. Sr. Vice-Prefeito do município de Barueri, Roberto Piteri. E também o ex-prefeito de Osasco, Francisco Rossi. Em tempo, quero aqui informar que a família do prefeito Rubens Furlan também tem assento aqui, junto aos demais vereadores. Se porventura tiver alguém ainda aqui para cima, por gentileza, queira ocupar o seu devido espaço. Também convido para que ocupe as suas mesas, parece que já estão todos em seus devidos lugares, e os senhores vereadores aqui, do município de Barueri. Convido também para compor a mesa, o Sr. Josué Ramos, prefeito de Vargem Grande Paulista. Sr. Doutor Sato, prefeito do município de Jandira, nossa cidade vizinha aqui. Marcos Neves, prefeito de Carapicuíba. Igor Soares, prefeito de Itapevi. O deputado estadual Camarinha, por gentileza, queira ocupar seu espaço. Sr. Ernival Terceiber, diretor da Sociedade Bíblica do Brasil. Doutora Ana Luíza Corrêa de Castro, ela é presidente da UAB Barueri. Devidamente composta à mesa dos trabalhos. Eu vou convidar o pastor Belquió, para que possa fazer a leitura do versículo bíblico, de acordo com o regimento interno da Câmara Municipal de Barueri. Quando o justo governa, o povo se elega. Barueri é uma cidade feliz. Muito obrigado ao pastor Belquió, mais uma vez, muito obrigado a todos pela compreensão. E daremos sequência à nossa cerimônia, ouvindo de uma forma respeitosa o hino nacional brasileiro e o hino do município de Barueri. A Câmara Municipal de Barueri Ouvirão do Ipiranga às margens plásticas De um povo heróico, grado, returbante E o sol da liberdade em raios fúrgicos Brilhou no céu da pátria nesse instante Se o Senhor, nessa igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Em teu seio, ó liberdade Desafia o nosso peito a própria morte Ó pátria, amado, 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 salve, salve Brasil, um sonho intenso, um raio livre De amor e de esperança a terra desce Se em teu formoso céu, visório líquido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza És velha, sorte, quadro e do colosso E teu futuro espelha, és a grandeza Terra adorada Entre outras mudas, pro Brasil, ó pátria amada Os filhos desse sol é esplendente Pátria amada, Brasil Pátria amada, Brasil, ó pátria amada Deitado eternamente em ver-se esplêndido Ao som do mar e à luz do céu profundo Fulguras, ó Brasil, florão da América Iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra, mais da vida Teus sonhos lindos campos têm mais flores Nossos mostres têm mais vida Nossa vida no teu seio mais amores Pátria amada, com a terra, salve, salve Brasil de amor eterno seja símbolo O lábaro que ostentas estrelado Perdigam o verde e louro desta fãmula Paz no futuro e glória no passado Nas cegues da justiça clava forte Verás que o filho teu não foge a luta Nem tem ninguém que adora a própria morte Terra adorada Entre outras mudas, pro Brasil, ó pátria amada Os filhos desse sol é tão gentil Até o lado, Brasil Tchau, tchau, tchau Gloriosa nasceu no passado A história de Baroeli Majestosa e similidade Moroada de belezas mil A memória traz ao presente A aldeia que um dia surgiu Entre grandes acontecimentos E o curso do tempo Onde eu Baroeli Uma paixão que se agitanta Por vermelha que encanta o coração O meu Brasil Baroeli Uma paixão que se agitanta Por vermelha que encanta o coração O meu Brasil Os filhos assim hoje vivem Nesse berço tão acolhedor A nobreza e a prosperidade Nos abrigam com o manco do amor E as cores E as cores E o braço E o brasil retrata Ouro, prata, vermelho e anil Representam suas riquezas E as virtudes de um povo gentil Baroeli Uma paixão que se agitanta Por vermelha que encanta o coração O meu Brasil Baroeli Uma paixão que se agitanta Por vermelha que encanta o coração O meu Brasil A cultura É grande expoente Do seu povo É grande proteção A querida bonita Pra frente Com exemplo Pra toda a nação Vão erguendo Troféu pelo mundo Os seus filhos Seus bravos heróis És a terra Da felicidade E cantamos A uma só voz Baroeli Uma paixão que se agitanta Por vermelha que encanta Canta o coração O meu Brasil Baroeli Uma paixão que se agitanta Por vermelha que encanta O coração O meu Brasil Agora sim, podemos nos sentar Aqueles que podem, evidentemente Quero aqui agradecer a presença De algumas personalidades Que nos prestigiam Nesta data O Antônio Júlio Baltazar Ele é jornalista Aqui representando a imprensa Gostaríamos de agradecer Na presença dele Todos os demais profissionais Da imprensa Que ao longo desses 45 anos De vida pública do prefeito Tem feito a cobertura jornalística Do município de Baroeli Também agradecer a presença Do Paulo Marrom Vereador De Mairinque A Renata Giovanoni Diretora da FATEC Barueri Marcos Carreira Diretor da Benfica Barueri O Marcelo Airoldi O Tchelo Ator Nos prestigia Nesta data Também Muito obrigado Pela presença Antônio Sérgio Batista Diretor da Federação dos Municípios Do Estado de São Paulo Está presente Também Muito obrigado Pela presença Senhor José de Souza Lima Presidente do PDT Diretório Barueri Muito obrigado Senhor Agnaldo Moreno Já mencionei Vereador Senhor José Almir Ex-presidente Da Ordem Dos Advogados De Barueri Muito obrigado Pela presença Senhor Moacir Félix Presidente do Rotary Club Obrigado Pela presença Verdor Guto José Presidente da Câmara De Carapicuíba Muito obrigado Por prestigiar Este evento Senhor Alípio de Lima Rios Tenente Coronel Da PM Do Estado Aqui de São Paulo Muito obrigado Senhor Carlos Armá E Lili Aymar Ex-prefeitos De Araçariguama Muito obrigado Pela presença E também O vereador Eduardo Zezinho Considerado Obrigado Pela presença Um último agradecimento Deixei para o final Eu peço atenção a todos Para a manifestação Em vídeo Por favor Técnica Queira Soltar o vídeo Apresado Furlan Eu quero cumprimentá-lo Pelos 45 anos De vida pública Vida pública Em muitas áreas Você é um prefeito De Barrioiria E naturalmente Fez este município Crescer Enormemente Várias vezes Prefeito Foi meu colega Deputado Federal E quando você estava lá Comigo Você só pensava No Estado de São Paulo E naturalmente Em Barrioiria E na região Eu não poderia deixar De cumprimentá-lo Neste momento Especialmente Porque eu vejo Que estão lançando Um livro Contando a sua vida Que é oportuníssimo Porque você faz Muita coisa Mas se você não Deixa algo escrito Se alguém não Retrata Aquilo que você fez Você acaba Não servindo de exemplo E você Pelo livro Que será lançado Naturalmente Se constituirá Este livro Um exemplo Para as várias gerações Para as gerações Atuais E para as gerações Que virão E fora a parte O exemplo Extraordinário Que você deu Para a sua filha Para a deputada Bruna Furlan Que também teve Um desempenho Extraordinário Na Câmara Federal De modo que Neste momento Eu quero lhe dar Um fraternal abraço E agradecer Como baldista Como brasileiro O que você fez Pelo Estado Pela região De Barrioiria E naturalmente Pelo Brasil Forte abraço Esta foi a mensagem Do ex-presidente Da república Michel Temer Grande amigo Do nosso prefeito Rubens Furlan Principalmente Quando deputado federal E agora Vou passar a palavra Ao excelentíssimo Senhor presidente Da Câmara De Barueri Toninho Furlan Obrigado Obrigado a todos Pela presença Hoje é uma sessão especial Onde nós estamos Homenageando O prefeito Rubens Furlan Que O qual tem a honra Também de ser irmão Então Eu gostaria De agradecer A presença Do prefeito Rubens Furlan Da Nossa amiga A doutora A juíza Diretora do fórum De Barueri A doutora Analícia Soares Muito obrigado Doutora Também Ao nosso coronel Danilo A deputada federal Bruna Furlan Minha sobrinha Do qual tenho muito orgulho Meu amigo Padre Márcio Obrigado Pastor Belchior Presidente Da Assembleia De Deus Do Campo Madureira Obrigado Pela presença Belchior Meu amigo Francisco Rossi Amigo Vizinho Ex-prefeito De Osasco Obrigado Rossi Pela presença E também O nosso amigo Deputado Estadual O Abelardo Camarinha Prefeito De Itapevi Nosso amigo Igor Soares Também O prefeito Josué Da cidade De Vargem Grande Muito obrigado Pela presença Prefeito Doutor Sato Prefeito De Jandira Meu amigo Particular Obrigado Pela presença Sato Também Marcos Neves Prefeito De Carapiquiba Grande amigo O Erni Walter Diretor Da Sociedade Bíblica Do Brasil Muito obrigado Pela presença A doutora Ana Luisa Que é presidente Da UAB Barueri E a nossa Presidente Do Fundo De Solidariedade A primeira Dama A Sônia Furlan A todos os senhores Muito obrigado E uma salva De palmas Mais calorosa Para todos É com muita Satisfação Que declaro Aberta A presente Sessão Especial Em comemoração Aos 45 Anos De vida Pública Do prefeito Rubens Furlan Quero Do Brasil Por favor A técnica Que cidade Que nós construímos Fantástica Valeu a pena Valeu a pena Sem nenhum arrependimento Olhando agora Como eu posso Me arrepender Isto é minha vida Construímos Uma cidade Valeu a pena 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 O sonho Alimenta A vontade Do homem Isto é Para um objetivo Eu morava em Sorocaba E a minha casa Tinha uns 8 9 quilômetros Da praça Coronel Fernando Prestes Que era a principal Praça de Sorocaba E onde aconteciam Os eventos políticos E certo Eu desde criança 10 anos 12 anos Quando ainda era Do tempo Do Ademari Barros Jânio Quadro Candidato a governador Eu gostava demais De ouvir A ação política Os políticos em ação O povo de São Paulo Me chamou Pela voz do seu coração E aquilo pra mim Era vida E eu tinha esperança Eu sempre fui Eu era um menino Que pensava No Brasil Junto comigo Que eu só podia Crescer Se o Brasil crescesse Eu só podia ser alguém Se o Brasil fosse bom Então vamos embora Pra Barueri Aí eu tinha 12 Pra 13 anos Eu tô feliz Eu não consegui fazer Pelo Brasil Mas fiz Por uma cidade inteira Tudo começou Aqui O fulano morava Aqui pertinho Trabalhava Aqui na praça Com uma caixa De agachar sapato Era um moleque assim Tagarela Falava pelos cotovelos Então ele monopolizava Atenção Mesmo o garoto De 12, 13 anos Ou 14 Que ele tinha E ali a gente Já observava Que ele já estava Demonstrando A sua competência De líder Político De futuro Posteriormente Trabalhou com motorista De táxi Nesse ponto de táxi Era o busquinha Laranja 74 Eita Lá O ponto de táxi Ainda é até hoje Olha um táxi Parado branco Ali O Bittencourt Foi o prefeito eleito Aí o povo pegou O Bittencourt Colocou no tangote Saiu pela rua E outro E pegaram E fizeram o mesmo E fomos andando E entramos na rua Enriqueta Mendes Guerra Quando estávamos passando ali Em frente à padaria Cirandinha Em cima morava a família Do Furlan E ele estava lá assistindo Furlan na época Tinha uns 16 anos Mais ou menos Quando ele me viu Oh Chiquinho Foi eleito vereador Jovem Eu também quero ser vereador Um dia Ali Era o centro de Barueri Era onde O Furlan Na calçada Acabou encontrando Com o Arnaldo Rodrigues Bittencourt E foi ali Que foi acordado Bem ali Foi acordado Onde hoje É o terminal rodoviário E foi feito o convite Para ser candidato A vereador E o Furlan Acabou pensando Ponderando E aceitando E a história dele Começa dali Para cá Na política Até hoje A apuração Era tudo aqui Porque a comarca Era aqui E quando terminou A apuração O Furlan Foi o vereador Mais votado De Barueri E ali mesmo Menino Ele devia ter uns 22 anos Como eu também tinha Nós temos a mesma idade Ele subiu lá No murinho E falou Olha Se quiser ser prefeito Da cidade Vai ter que ganhar de mim Porque se não ganhar de mim Vai perder para mim E foi com esse Com esse entusiasmo Com esse desafio Que eu fui para uma eleição De prefeito Em 83 E foi ali Que toda A propaganda eleitoral Minha Vinha de encontro Com a cidade De Barueri Que eu sonhava Eu cheguei a dizer Em uma das músicas Lá Do Gimbre Que eu ia transformar Barueri No brinco Da região oeste Da grande São Paulo Isso eu já consegui Uma região que não Não prosperaria Que nada daria certo aqui Foi quando um jovem Com visão de futuro E principalmente com coragem Decidiu ousar E transformar a cidade dele Em um celeiro de desenvolvimento E fez com que Todas as cidades vizinhas Hoje Tenham um benefício Desse desenvolvimento Que Barueri Desse impacto econômico Que Barueri gerou Para a região Barueri No primeiro governo No Furlan Era uma cidade Totalmente dormitória Depois ela passou A ser uma cidade média Hoje Barueri É uma das melhores cidades Do estado de São Paulo Inclusive do Brasil Se o Furlan não existisse Para a região O que seria De todas as cidades O desenvolvimento Que naquela época Em 1980 Acontecia De forma abrupta No ABC E a região Oeste de São Paulo É uma região Tida como Uma região Que não Não prosperaria Que nada daria certo Aqui Eu era moço Tinha acabado de casar Eu fui eleito Prefeito No dia 15 de novembro De 82 E casei No dia 27 De novembro De 82 Doze dias depois Minha mulher Também muito jovem Eu jovem Ocorreu aquele problema Aqui na cidade No dia da posse Que foi uma enchente Tomei posse Numa situação Que precisei declarar Cidade de calamidade Política O Furlan veio Num bote Para tomar conta Tomar posse Da prefeitura No rio Bem de bote Os desafios Começaram Criantes É uma chuva Muito forte Em toda a região Que arrebentou A região inteira E aquilo Me assustou E o empenho Que se teve que ter Ali eu comecei A ver um pouco Da responsabilidade Que a gente teria Porque ele gostava De querer descascar Os problemas Sabe De resolver os problemas Ele encontrava sempre Solução Para isso E conseguimos acabar Durante 20 e tantos anos O canal do rio Que nós fizemos Uma parte coberta Durante mais de 20 anos Nós não tivemos Mais arregamento No centro da cidade São 45 anos De uma vida linda De uma vida Dedicada A cuidar De outras vidas Nós estamos na rua Chega um município Do outro lado Uma pessoa simples Ô Furnan Chega aí Às vezes a gente Tá resolvendo Um problema aqui Espera aí Já tô indo aí Ele atravessa a rua Ele vai lá O Furnan Ele fica Ali Conversando com a pessoa Horas Tenho preocupação De não ficar Ufanista Mas Eu acho que a política Precisa De mais pessoas Com o espírito público E a generosidade dele Eu quero ter resposta Para os meus filhos Para a sociedade Para a próxima geração A gente vai andando E eu vou dizendo Beto, aquilo lá Não tá certo Você tá vendo aquilo Aquela lâmpada lá Tá apagada Ele na hora Eu já limpo a empresa Pra arrumar É peitudo Corajoso Cobra muito Faz muito Cobra, exige E funciona E um dia aconteceu Uma coisa interessante Eu tô vendo aqui Ali Contando aqui De repente Eu consigo ver a bandeira Num mastro De 34 metros A bandeira tá rasgada Na ponta Eu digo Beto, aquela bandeira Tá rasgada Aí ele não aguentou O Furnan é algo Que precisa ser estudado É um homem Que precisa ser estudado Eu vivo essa cidade Mas você sabe Que isso daí Já faz parte da nossa vida Faz parte da nossa vida A gente passa A gente tá observando Tudo Se tem um papelzinho No chão A gente observa E se todo mundo Sentisse a dor do próximo Como ele sente Talvez teriam menos Pessoas doentes Eu não nego Um aceno pra ninguém Um abraço pra ninguém Uma palavra de conforto Uma palavra de amizade Porque eu não nego Porque as pessoas Que não me negam isso Me deixam feliz Toda obra pública Ela tem que ter De vida assim De efeito No mínimo 20 anos Agora como é que se vê Essa necessidade Olhando a cidade Sentindo a cidade Aí houve uma questão Que nos marcou muito Que me marcou muito Era pro Furnan ser o federal Na mesa ele falou Beto Eu não posso ser candidato A federal Eu falei Poxa, mas por que? Não, porque Porque está existindo Um movimento De emancipação Em Alphaville Que seria uma coisa Muito ruim Para Barueri Porque se Alphaville Naquele momento Era Era a maior Eu não posso ir Eu não posso ir para Brasília E de repente Eu não ficar representando O meu município aqui Como estadual Não é só um prédio bonito Não é só um prédio bonito São consequências Toda essa construção Essa valorização do professor Esse investimento na educação Esse zelo Esse cuidado Essa questão visionária Que eu falo De aproveitar as oportunidades Então sempre que tem Uma coisa nova Inovadora Barueri Traz para a gente E a gente consegue aplicar E ver aí as crianças Se desenvolvendo Uma das coisas Que eu aprendi A mão que faz errada Pode fazer certo Por aqui passarão 10 mil jovens adolescentes Nas escolas Nos cursos De música Dança Circo Tudo quanto é ligado No ar Na hora que abrir Isso daqui Eu quero ver Isso valoriza a cidade Isso põe a cidade Num patamar Tão alto Eu vi ele construindo Foi cada tijolo Desse hospital Fazendo a saúde decolar E a gente fazia UBS Na terceira vez Eu falei Olha Já que o governo não faz Eu faço Construir um hospital municipal Só que é um lugar Aí sim Aqui acabou virando Um hospital regional Bancado pela prefeitura Mas toda a região Vem procurar a saúde daqui Do município Aí começam a falar Não Vamos atender as pessoas Só de Barueri Como é que fecha A porta de um pronto-socorro Como é que fecha Dizendo Não tem vaga Pode morrer aí Na porta Não tem jeito É desumano Não é correto E pronto Então quando ele retomou Ele reforçou Que ele queria A saúde do rico Para o pobre Que eu quero Facilitar a vida do cidadão Quando ele mais precisa Da vida facilitada Isso aconteceu Isso é uma realidade hoje Não importa A condição financeira dele Ele anda aqui no hospital Ele vai nos leitos Ele vai ver se o doente Está recebendo comida Se o lençol está limpo Se tem alguma reclamação Ele anda Ele visita os pacientes De final de semana Ele vem para o hospital Visitar os pacientes Eu não me conformei Aí é que está o inconformismo Não é possível Nós temos que ter um hospital regional Ele quer ajudar Além de Barueri Ele quer E ele consegue Depois 50 milhões de hospital Além do terreno Além do projeto Mais 50 milhões Você fica imaginando Quero ver Como é que esse governador Vai sair dessa conversa agora A deputada do lado Quero ver como é que vai Aí ele diz o seguinte Quanto você imagina Que custa um hospital A construção O governador Custa aproximadamente 200 bilhões Ele olha Ele diz Você paga a metade Eu? Prefeitura Pago Barueri entra com a metade Do custo Da construção Do hospital Fora terreno E projeto Para bancar a saúde Da nossa região Barueri paga Em alguns momentos Algumas vezes Ele pergunta Para mim Para os meus irmãos Vocês acham que eu fui ausente? Primeiro Porque eu acho que nem eu Nem o Furlan E nem meus filhos Nós nunca nos sentimos Diferentes Embora esteja Numa posição Que é destacada Mas eu acho que Pela responsabilidade E não porque Se é mais importante Do que o outro Então essa noção De igualdade É muito forte Para mim Para o Furlan E para os meus filhos A relação minha Com a população Ela é tão intensa Que ela se mistura Com família É muito comum As pessoas Até achar Que eu sou da família E é muito comum Eu Me sentir Da família Das pessoas Da cidade Meu pai Ele é um cara Que não merece Guardar nenhum tipo De remorso De nada Porque ele é um ser humano Tão raro Ele é uma pessoa Tão diferenciada E assim Pai Você é mais presente Nas nossas vidas Do que você pensa Inclusive naqueles momentos Em que você não esteve presente Porque os seus ensinamentos De estar cuidando De outras pessoas Aquilo ensinou Deu um sentido De solidariedade Que é quase que Se a gente passa Um dia Sem fazer Alguma coisa boa Para alguém Como se meu pai Perguntasse O que você fez De bom hoje Você imagina Um pai Prefeito Já três Prefeitos E que de repente Durante o dia Ele precisa Dar um pulo Lá em casa Para pegar um documento E trazer para cá Eu não sei Que documento era Não me lembro Isso faz Trinta e poucos anos Eu tinha que buscar Um documento em casa E trazer para a prefeitura E eu fui Quando eu chego em casa Eu entro pela porta Da cozinha lá Estava empregada Passando roupa E o meu filho O Felipe Sentado num tapete Brincando E eu entrei rápido E meu filho Devia ter Dois anos Dois anos Dois anos e pouco Eu tenho 33 agora E eu entrei Peguei o que eu tinha Que pegar E estou saindo Quando estou saindo Eu entro Para dar um beijo No meu filho E ele diz o seguinte Pai, brinca comigo Um pouco E eu não brinquei Então Isso Foi um momento Que eu acho Que representa Todos os momentos Que eu não fiquei Com meus filhos Ainda que pudesse Agora eu fico imaginando Que documento Que era esse Que importância Tinha esse documento Que não me permitiu Ficar 10, 20 minutos Com meu filho Que estado emocional Eu estava Naquele momento Que que eu estava Fazendo Naquele momento Que até hoje Que até hoje Pago Eu não sei se eu vou conseguir Ser pra minha filha Ou que ele foi pra mim Que ele é pra mim Tomara Eu acho que a política Precisa de mais pessoas Com o espírito público E a generosidade dele Quero dizer que eu te amo Que você Mesmo com sua atividade pública A todo vapor A sua vida inteira Você consegue ser pai Ser amigo Estar sempre presente Com a gente em casa Se todo mundo Sentisse a dor do próximo Como ele sente Talvez teriam menos Pessoas doentes E se tem uma coisa Que o Furlan Mesmo vindo de Sorocaba Pra cá Não ter nascido em Barueri O que ele ama É a cidade de Barueri O importante é isso É mais amigo Do que o político É o amigo Furlan Ele na verdade Foi sempre um grande político É visionário O Furlan enxerga as coisas No mínimo 30 anos pra frente Eu me inspirei muito No Rubens Furlan Olha lá Furlan é uma lenda Não só da região Mas da política nacional E o todo que ele fez É bonito e é bom Daquele dia em diante Nunca voltou o abraço É o mais importante de tudo A cor é dele Que cidade que nós construímos Fantástica A gente nem paga plano de saúde Nada A gente tinha um convênio Há 15 anos E sempre usei o SAMEB Só Furlan com a proteção dele E aí foi passando E tá aí né 45 anos Eu gostaria de pedir Para que o senhor Antônio Júlio Baltazar Adentrasse ao plenário Por favor E também gostaria De agradecer a presença aqui Do ex-prefeito de Osasco Nosso amigo Jorge Lapas Também dos ex-vereadores Da cidade de Barueri E também do vereador de Santana do Paraná E o nosso amigo Silvinho Picioli Filho E do tenente coronel Nosso amigo Alípio de Lima Rios Obrigado pela presença Nesse momento eu convido O nosso amigo Baltazar Para que faça uso da palavra Em comemoração aos 45 anos de vida pública Do prefeito Furlan Meus amigos Um grande abraço Os senhores não podem sentir A emoção que eu estou sentindo Nesse momento O fulano Está completando 45 anos De vida pública Com muitas realizações E eu estou completando 46 anos Que eu sou parceiro Desse negocinho aqui Chamado microfone Com a ajuda de Furlan Francisco Ross Meu amigo doutor Dionísio Secretário da Saúde Eu venho trilhando os caminhos Ultimamente Levado pela minha doença Eu tive que me afastar Quando eu fui solicitado A falar um pouco Sobre a figura de Rubens Furlan Eu como um evangelho que sou Eu parti de um pressuposto Fantástico Que a vida vai nos ensinando Com 46 anos de rádio Oito coberturas de Copa do Mundo Três Olimpíadas Rodeio o mundo todo Mas, diante do discurso Diante desse documentário Muito bem elaborado Me fez lembrar uma passagem Em Belém do Pará Os senhores devem saber Que Belém é uma das cidades Mais antigas do Brasil Foi uma das primeiras cidades A constituir um sistema elétrico De postes de rua Foi a primeira cidade brasileira A Terbonde E Belém do Pará Era a embocadura do Rio Amazonas Por onde se esvaziavam todos Ou melhor Todos os produtos da grande e poderosa Selva Amazônica Na época Barueri tinha um time de futebol O nosso querido Barueri E foi jogar o campeonato brasileiro Contra o Pai Sandu Em Belém do Pará Eu fui na véspera Para Belém do Pará E lá Um amigo sabia que eu era de Barueri Osasca, a nossa região E me levou para uma palestra Na véspera do jogo Num sábado Nos estúdios Da TV Liberal Que é o maior canal de televisão Da Amazônia Quando eu sentei Era uma espécie de uma mesa redonda Três ou quatro profissionais de rádio Fazendo às vezes de indagadores Um deles perguntou para mim Baltazar Você está acompanhando quem? Eu vejo você em Copas do Mundo Tal, 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 tal Não, eu estou acompanhando o time da minha região Barueri Mas espera aí Mas espera aí O que é Barueri? Falei, Barueri Ainda não é Mas vai ser a cidade dos sonhos De alguém que cresceu Sob a égide de Deus Porque, gente Cá entre nós Como é bonito ver o fenômeno da criação Como é bonito você ver um caroço de abacate E depois de meses Uma portentosa árvore produzindo abacate O fulano falava agora há pouco do seu filho Felipe Como é bom você ver uma criancinha com gramas e acompanhando o crescimento Gente, eu moro em Barueri há mais de 40 anos Eu me lembro bem Que o Largo de Barueri Tinha dois, três carros de aluguel Charretes E há 35 anos atrás Eu comecei a ter contato para valer Com a minha equipe de esportes A minha equipe furacão Que rodou o mundo Gente, eu ao longo de 50 anos Rodei o mundo Tive um caso curioso Que eu não vou ter tempo para contar Envolvendo o prefeito de Barueri Na Arábia Saudita Na cidade de Riad E no mercado de ouro Mas o que eu queria dizer É a vocação do crescimento A criança nasce Desenvolve Vai crescendo Nos mostrando as suas aptidões O abacateiro No México O fruto A comida mais utilizada pelo mexicano A cidade do México tem o dobro da população da cidade de São Paulo 24 milhões de habitantes E é o abacate O alimento básico e fundamental E aí com esse crescimento Eu tinha noção já Do volume E do ímpeto E da vocação Desse cara chamado Rubens Fulã Que eu comecei a acompanhar Há muitos anos E como jornalista Eu acho que Eu falo nesse momento Em nome da classe dos jornalistas da região E sinto-me muito agradecido De poder levar a família Fulã A todos que fazem parte dessa família magistral Eu sei E Que o cotidiano de um político É terrível Um documento qualquer que ele foi buscar Ele perdeu a oportunidade De brincar com seu filho de dois anos de idade É É verdade Há momentos Em que a gente Na fase do envelhecimento Você vai fazer o balanço Mas balanços também Do crescimento Gente Quando eu comecei a falar Para a televisão liberal De Belém do Pará O que era Barueri Até o significado Da palavra Barueri Naquele momento Eu tinha Eu me sentia orgulhoso De ter sido um dia Secretário das comunicações de Barueri Ao lado do Rubens Fulano Então É uma velha amizade É uma amizade Que ainda que eu esteja doente Que eu vá submeter uma cirurgia dia 2 Em momento nenhum Esse cara falhou comigo Desculpem Um veterano jornalista esportivo Se desmanchando um pouquinho em lágrimas Porque falar de um grande amigo A gente tem que chorar Quando se passa dos 80 anos O crescimento de Rubens Fulano Foi um presente de Deus Lá em Sorocaba Não existe no Brasil Meus amigos Nenhum prefeito Do nosso território nacional Que tenha sido Seis Um, dois, três, quatro, cinco Seis vezes prefeito De uma mesma cidade É um fenômeno Tudo isso Foi explicado Na mesa redonda Da TV de Belém do Pará E nós Levamos Uma vantagem Dissemos em alto E bom som Barueri Já é grande E será muito Muito maior Eu só peço A Deus Nesse momento Tão feliz E que nós Todos estamos Reunidos Que Deus Dê saúde Ao Fulano A sua esposa Fulano Você não merece A esposa que tem Fulano Te juro Vai ter esposa Companheira Bonita Sabe É uma pessoa É uma pessoa Que justifica Plenamente O adagio popular Atrás Atrás de um grande Homem Vem Uma grande E senhora Mulher Com M Maiúsculo Grifado E entre aspas Barueri Está de festas Eu sei que meu tempo É limitado Imagine um locutor Esportivo Ao longo de 50 anos Que cruzou esse mundo E deixa eu fazer Minha propaganda Aqui com Francisco Rossi E com o Fulano Que o meu livro Os 46 anos Do maluco Do rádio Sai agora No Natal Porque Eu tenho uma cirurgia Por fazer Gente Eu tive Esse privilégio Na Arábia Saudita Eu falei De Barueri Na África do Sul Eu falei De Barueri O Zagalo Quando ia começar Um treino Da seleção brasileira Ele dizia Os meninos De Barueri Chegaram Agora podemos Começar o treino Porque só tinha Os grandalhões Da crônica Só tinha A Rede Globo Que na Terra Santa E Tel Aviv Não conseguiram Fazer Uma transmissão Só a meio tempo E nós fizemos Com a ajuda de Deus Então Gente Eu queria deixar Patenteado Lacrado Sabe Calcificado Como se for Uma Dolomita Portentosa De Feudespato Que pudesse Dizer em alto Em bom som Que fulano Seja o sétimo Oitavo O nono prefeito Porque só nós Nós que moramos Em Barueri Nós é que temos A ganhar Pula Receba meu carinho Meu abraço Primeira dama Tanta gente conhecida Que eu abracei hoje Estava ali Com meu velho Querido amigo Doutor Dionísio Um dos baluartes Da saúde Do município De Barueri O Francisco Rossi Vai ter que tingir O cabelo Porque tem o cabelo Branco Esse também tem história Muita história Comigo O Beto A produção Maravilhosa Do Palma De todos vocês Que direta Ou indiretamente Deram um momento De muita Sensibilidade A um veterano Radialista A um veterano Jornalista Que está Completando Quase 50 anos De estrada Tenho todos Muito obrigado Parabéns Barueri Parabéns A todos vocês Que direta Ou indiretamente Usam E abusam Do direito De colaborar Com essa genialidade Chamada Rubens Fulano Que antes E acima de tudo É meu amigo Obrigado 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 Uma foto Para tirar Peraí Ei 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 Quero Quero Convidar também Para fazer uso Da palavra O nosso amigo Deputado Estadual Abelardo Camarinha Obrigado 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 Meu bom dia A todos Queria que Queria que Saudar Os vereadores Os vereadores Secretários O grande prefeito Sua família Os prefeitos da região Os prefeitos da região A juíza Porque eu sou de Porque eu sou de Marília Porque eu sou de Marília Uma cidade também De população Semelhante A de Barueri E quis o que eu sou de Marília E quis o que eu sou de Marília E quis o destino Que eu me elegesse vereador Em 1976 Junto com o Furlan Depois fomos prefeito Várias vezes Fomos deputado Federal Estadual E eu sempre acompanhando A luta A trajetória Do querido Furlanzinho E eu não podia deixar 400 quilômetros Aonde eu moro Marília E trazer aqui O testemunho O testemunho Daquilo que passou lá E eu vou fazer Algumas observações Desse lindo vídeo Que foi passado Você mede Você mede Uma administração Furlan Por duas coisas Como vão as crianças E como vão os enfermos E o Furlan já me levou Para conhecer a Zemei A Zemef O Furlan me levou Para conhecer a área da saúde O hospital A hemodiálise Que tem aqui E eu não tenho vergonha nenhuma De dizer Eu chorei De ver Dezenas de pessoas Pobres Sem nenhum convênio Da região oeste Do estado de São Paulo Esquecida Por quase todos Os governadores Que cresceu Emancipou Se desenvolveu A pessoas Do tipo Do Furlan Hoje o Brasil Vive Uma conturbação Econômica Social Política Mas por que Camarinha Por que Furlan Nós não temos Homens De espírito público Nós não temos Homens Que vieram de baixo Para cima Eu vi aqui O Furlan entregando O jornal Eu vi aqui O Furlan Sendo motorista De táxi Abraçando as senhoras As pessoas Anônimas As pessoas Desempregadas As pessoas Deficientes Agora E o nosso governador E o nosso prefeito De São Paulo E o nosso presidente Então Primeira coisa Primeira coisa É vocação E espírito público E o Furlan Foi modesto Como é sempre O maior patrimônio Que ele fez aqui Não foram essas obras Que ele mostrou Foi de uma coisa Que eu entendo Porque eu fui professor O Furlan Criou aqui Em Barueri A maior rede De educação Escolar Do interior Do estado De São Paulo Mais de 30 mil Crianças Recebem Merenda Uniforme Transporte E ensino De qualidade E Digo pra você Furlan A madre Tereza de Calcutá Que deixou Londres Deixou Inglaterra Pra trabalhar No hospital De leproso Em Bombaim Ela dizia Que não tem Religião Sem caridade E Os mesmos Lábios Furlan Que oram Os mesmos Lábios Que oram Tem a mesma função Das mãos Que ajuda E Deus Foi tão bom Pra você Pra sua família Pra Sônia Seus filhos Seus filhos Seus netos Que você tem as duas O Furlan Ora Como se tudo Dependesse Da oração E trabalha Como tudo Dependesse Do trabalho Eu não Além de tudo Heterogêneo Heterogêneo De forças Que propulsiona A sociedade Então gente Eu venho aqui dizer O Furlan Nesses 45 anos Ele privou Da família Do carinho Dos filhos A política A política Traz Dor de cabeça Perseguição Ministério Público Tribunal de Contas Imprensa Marrom Que são pagas Para denigrir Homens Do que late Do Furlan São homens Que pagam Para denigrir Os homens Públicos A pessoa tem Cem virtudes Um erro Eles ficam Um ano Falando daquele erro E digo aqui Do coração Do oeste Do estado de São Paulo Da região Da grande São Paulo O Furlan É um sobrevivente Não tem ninguém Como disse aqui Meu antecessor Que ficou Seis vezes prefeito E ganhando Com larga margem De distância E cada governo Superando O seu governo Qual cidade Amigos do Furlan Aqui Câmara Municipal Que paga o 14º Qual cidade O Furlan Foi fazer esse hospital Eu falei O Furlan Você está encostando No governador Não tem nada Quanto governador Quero que ele seja feliz Que governe São Paulo Que o presidente Governe o Brasil Mas eu falei Você está encostando Eu falei Não camarinha Eu não estou encostando No governador Eu estou encostando No povo Que vai ter aqui Um hospital De 300 leitos De 400 milhões De reais E que vai atender Toda a nossa região Então por isso Meus amigos Eu venho aqui Dar o testemunho Das horas duras De solidão O Juscelino O Juscelino Kubitschek Ele era secretário de saúde De Belo Horizonte Ele virou para a Sara Kubitschek Falou Sara Eu vou entrar na política Ela falou Não entra não Juscelino A minha família Entrou Você vai pegar Um mar de Traição Ingratidão E solidão E o querido Furlan Ele não passou Por nenhuma Dessas três coisas Ele é querido Pelo povo Querido pela família Nunca teve só Sempre teve Ao lado De seus companheiros E hoje eu venho aqui Encerrando Dando um testemunho Eu fui prefeito Várias vezes Deputado federal Deputado estadual Eu não fui só por causa de mim Eu tive alguém Que me ajudou E não ajudou Materialmente não Ajudou com incentivo Com palavras Ajudou com Exemplo Me ajudou Com material E eu vim lá do interior Encontrar Pessoas que você não encontram lá O destino É muito As veredas da vida São muito engraçadas Pessoas que você não tem Contato direto Te faz muito mais Não materialmente No coração Na satisfação Como o Furlan faz E não fez comigo São milhares de pessoas São os pobres Como é Chegaram para Jesus Falou assim Jesus De quem mais você gosta? Ele falou Dos pequenos E dos enfermos Até curarem E o Furlan Cuida Muito bem Dos seus filhos Das crianças Da periferia Das crianças Pobres E nunca se gastou Tanto na saúde Pública Do município Como o Furlan Gasta aqui Sendo que 30% Dessas pessoas Não são de Barueri Não moram aqui E ele falou Camarinha Eu não vou deixar Essas pessoas na mão Ninguém vai ficar Sem um remédio Sem uma consulta Então eu trago aqui Do interior de São Paulo Meu abraço Meus cumprimentos E quando o rei era bom Os seus súditos Diziam assim Vida longa ao rei Vida longa ao Furlan E a sua família Que Deus o proteja Parabéns Furlan Quero agradecer A presença aqui Também do nosso amigo Prefeito de Osasco Rogério Lins E também do nosso amigo O amigo pessoal O nosso promotor de justiça O doutor Renato Ferreira Muito obrigado Pela presença de todos Obrigado Quero convidar Para fazer uso da palavra Um amigo meu Amigo do Furlan Amigo de todos aqui Os prefeitos da região O ex-prefeito de Osasco Francisco Rossi Obrigado Meu bom dia a todos Meu caro presidente Da Câmara Municipal Aqui de Barueri Meu querido amigo Irmão Rubens Furlan Sua esposa Querida Sônia Seus filhos Bruna Furlan Autoridades Aqui presentes Vou ser breve Porque eu creio Que todos estamos Ansiosos aqui Para ouvir O nosso querido Furlan Eu vou ser breve O Furlan Na minha opinião É o maior fenômeno Da história Aqui Não só da região Mas de São Paulo E do Brasil E eu Furlan Peço a Deus Que me dê saúde Para que eu veja Você chegar Aonde eu tentei E não consegui Eu torço Que você seja O nosso governador Do estado De São Paulo E eu quero ser Um dos coordenadores Da sua campanha Viu Furlan Eu peço a Deus Que me dê saúde Para isso Furlan Tudo passa Muito rápido Muito rápido Tudo é efêmero Tudo é passageiro Mas você Construiu uma obra Que vai durar Muitos e muitos anos Porque você Conseguiu construir Uma obra No coração Das pessoas Isso é que é importante Essa é a obra Mais difícil De se construir Você cativa As pessoas Você é uma pessoa Generosa Esse para mim Também é um momento Histórico Viu Furlan Eu estava ali Sentado À mesa E de repente Chega uma notícia Que eu estava esperando Há seis anos Furlan Saiu hoje No diário oficial Autorização Para que a gente Coloque a nossa Nova difusora No ar E sistema FM E eu faço Questão Furlan E eu vi aqui O Antônio Júlio Baltazar Falando com o coração Como eu fiquei feliz Baltazar está assim Passando por um momento Difícil Em termos de saúde Ele vai passar Por uma cirurgia Muito delicada Mas ele veio aqui Furlan Porque te ama Nós te amamos Você é uma pessoa Que tem Marcado na história De muitas pessoas Você também marcou Na minha história Porque você foi um dos Grandes colaboradores Da nossa humilde Rádio Nova Difusora Ela é sua Estamos juntos E você Furlan Tem o maior título Que o ser humano Pode ter Está lá Em João 1.12 E todos quantos O receberam Foi lhes dado o poder De se tornarem Filhos de Deus Você é um filho de Deus Esse é o maior título Que todos nós Que recebemos Jesus Como o único Senhor e Salvador É o título que nós temos E é o maior do universo Obrigado Furlan Você é o culpado Para eu falar aqui Eu não estava programado Um grande abraço a todos Obrigado Este é um trecho Da carta Que ela vai ficar No museu De Barueri Escrito pelo prefeito Rubens Furlan Que vai ser aberta No dia 26 de março De 2049 Mensagem de Rubens Furlan Para o futuro Em 2006 No aniversário De 57 anos De Barueri Uma cápsula do tempo Foi instalada Nos jardins Do museu municipal Nela Há objetos Fotos Diversas publicações E mensagens Dirigidas À população E às autoridades Do futuro A cápsula Foi lacrada E só poderá ser aberta No ano de 2049 No centenário De emancipação Rubens Furlan Era prefeito No exercício De seu terceiro mandato Quando escreveu Uma carta dirigida A seu sucessor Ou sucessora O prefeito Ou a prefeita De Barueri Em 2049 No livro Dos 30 anos Publicado em 2006 O prefeito Liberou um trecho Da carta E faz isso Novamente agora Mas o conteúdo Total do documento Só quando Barueri Completar 100 anos De emancipação Querido prefeito Ou Querida prefeita 43 anos O separo Estou escrevendo No presente Março De 2006 Certo De que você Estará lendo Em março De 2049 Portanto O meu futuro Confesso Estar um pouco Apreensivo E ao mesmo tempo Orgulhoso A apreensão Deve ser um exercício De imaginação A que me submeto Para produzir Esta correspondência O orgulho Não é de outra ordem A não ser A satisfação De estar me correspondendo Com o meu sucessor Ou minha sucessora No ano do centenário De Barueri Enquanto estou Nos primórdios Do século XXI Você estará Na metade Destes séculos De desafios gigantescos Marcados pela globalização Graças à internet Ainda será conhecida assim E pela infovia O mundo ficou menor Por conta Dessa tecnologia Tamanha a velocidade Das transformações Sei no entanto Que aí no futuro A velocidade Que nos espanta hoje Terá sido Absurdamente superada É mais um sinal Dos tempos O trecho da carta Publicado em 2006 É o seguinte Estou assumindo O compromisso Com os oito Objetivos do milênio Estabelecidos Pela organização Das Nações Unidas Para garantir Desenvolvimento Sustentável E qualidade de vida Com redução Da pobreza E erradicação Da fome Combate às doenças Universalização Do ensino básico Proteção à mulher E a infância Empregabilidade Entre outros Imagino E trabalho Pelo ideal De ver Barueri Mais desenvolvida Justa E bonita Porém Sem perder As características De cidade Acolhedora Como tem sido Desde os tempos Em que era Aldeamento Sei que muitas Obras Hoje essenciais E urgentes Serão obsoletas Quando você estiver Lendo essa carta Peço-lhe se possível Que transmita A todos os Baruerienses De 2049 Meus netos E bisnetos Inclusive Que mantenham Inabalável Minha crença De que projetar O futuro É ter de trabalhar Muito no presente Respeitando E aprendendo Com aqueles Que nos deixaram Lições e exemplos É o que tem Pautado Minha vida política Desde que fui Vereador e presidente Presidente da Câmara Deputado Estadual E deputado Federal Hoje sou Pela terceira vez O prefeito De Barueri Teu antecessor Cuide bem Da nossa cidade Bom trabalho Como é que foi E ela está Desde 2006 Guardadinho Espero Em 2049 Estar lá Para assistir Pedir a Deus Que eu dê bastante saúde Olha gente Deus é muito bom Na vida da gente Eu Nunca Nunca Na minha vida toda Poderia esperar Por um momento Tão especial Como esse Na vida Do prefeito Fulã Meu irmão Que eu estou aqui Presidindo Essa sessão Solene Dos 45 anos De vida pública Do Fulã Só agradeço A Deus E peço Para que Me dê bastante Tempo de vida Para assistir Ainda Muitas vitórias Do Fulã E muitas conquistas Que ele trará Para o nosso povo Tenho certeza disso Só tenho a agradecer A Deus Eu gostaria De convidar Agora Para fazer uso Da palavra A nossa Deputada federal Bruna Fulã Que já está Aposta ali Há algum tempo Por favor Bruna Tribuna é sua Obrigada Querido presidente Estava tentando Deixar A nenê Aqui Para ela Acompanhar O primeiro discurso Da mãe Mas ela é Barabinha Só faz o que ela quer Aí ela não quis Não quis Ficar aqui comigo Mas é Hoje eu estava Preocupada Se a bebê Ia se comportar Aqui Estava preocupada Com o que eu ia falar Com o terno Que eu ia colocar Mas hoje A minha veste É a alegria Se eu pudesse Se eu conseguisse Colocar para fora Tudo que está No meu coração Talvez Eu mais Chorasse do que falasse Hoje é um dia Hoje é um dia De homenagear Aquele homem Que Que venceu Não falo De eleições Que disputou Um homem Que venceu Porque construiu A sua família Porque Fez muitos Amigos Muitos desses Amigos Que estão aqui Hoje Em nome Do Adriano Grande amigo Do meu pai O Adriano Que em momentos De dificuldade Da juventude Do meu pai Sempre esteve lá Ajudando E a vida Nunca foi fácil É uma história Bonita Porque é uma história De luta É uma história Simples De cada Como Como de cada Brasileiro Brasileira Que lutou Que trabalhou Desde os sete Anos de idade E que venceu Porque conseguiu Fazer O que tinha vontade De fazer De realizar Os desejos Do seu coração E sobretudo E sobretudo Exercer A sua vocação Eu Como Amigos Que estão aqui Prefeito Carapicuíba Marcos Neves Igor Soares Prefeito De Itapevi Prefeito Rogério Lins O vereador Agnaldo Moreno Vereador Silvinho Filho Josué Prefeito De Vargem Grande O seu filho Aqui Nosso grande Danilo Ramos Milton Monte Camarinha Todos nós Aqui não vou falar Da O grande Prefeito De Jandiro Doutor Sato Mas eu quero falar Só da moçada Da molecada Marquinhos Igor Rogério Porque nós Mais jovens Temos em você Um exemplo Um exemplo De como cuidar De uma cidade De como ver Uma cidade Trabalhar Pela prosperidade De uma cidade Vejo aqui Pessoas que estão Ou que já estiveram Ao seu lado Em algum momento Dos seis mandatos De prefeito Que você exerceu Como a doutora Regina Em nome da doutora Regina Eu cumprimento Todos os servidores E as pessoas Que em algum momento Estiveram ao lado Do prefeito Furlan Eles estenderam a mão Eu quero também Não posso deixar De falar aqui Da minha família Da Pri E do Rubinho Que são A madrinha O padrinho Da minha filha O Felipe Minhas cunhadas Minha mãe Uma mulher Sábia Inteligente Uma mulher Que soube Porque Não foi fácil Foram muitas lutas Foram muitas dificuldades E com uma mulher Como a minha mãe Ao lado Tenho certeza Que o caminho Ficou mais fácil Que o caminho Ficou O caminho Ficou mais especial Porque você Mãe É uma bênção De Deus Em nossas vidas Do jeito Que você Sempre esteve Ao lado Do meu pai Do jeito Que você Sempre esteve Ao lado Do nosso lado Ao meu lado E ao lado Dos meus irmãos Eu queria dizer aqui Que essa homenagem Sempre que alguém Fizer uma homenagem Para o Furlan A dona Sônia É também homenageada Por toda a sua Dedicação E perseverança Então Dizer aqui Da minha família É A gente fica A gente fica emocionado Então não me surpreende Não me surpreende Porque ele é um grande Ser humano Não sei se vocês conhecem Aquela música Como uma pessoa Que eu consiga fazer Para as pessoas O que ele fez Que eu consiga mudar A vida das pessoas Como ele Como ele mudou Então Hoje é um dia Que certamente Vai ficar No meu coração Na minha memória Na minha história Como dia de homenagear A pessoa mais importante Da minha vida Obrigada, pai Quero convidar também Para fazer uso da palavra O nosso amigo Vice-prefeito Roberto Piteri O que falar, né, prefeito? Nosso povo aqui reunido As autoridades Vereadores Prefeitos de outras cidades Todos nós reunidos aqui Para falar de um trabalho De um homem público É uma coisa Maravilhosa Mas eu vou ser muito breve Só queria dizer aqui E vou começar Dizendo que Como já foi colocado aqui Pelo pastor Belchior Quando o justo Governa O povo é feliz A nossa cidade A nossa cidade, prefeito É feliz Barueri É feliz Porque o justo Está governando Não vou falar De nada Que está se fazendo Na cidade Porque isso aí É sabido Pelo povo E também já foi colocado aqui A vida pública Toda do Furlan Pelo filme Que foi passado aí Mas Tem os mandamentos Eram dez mandamentos São dez mandamentos E dois mandamentos Que é fundamental E é o que nós nos devemos Todo ser humano Deve se guiar Primeiro é amar a Deus Sobre todas as coisas E o prefeito Tudo o que ele faz Eu sei Que ele crê Que Deus Está à frente de tudo E outro mandamento É amar o seu próximo Como a si mesmo Amar o seu próximo Como a si mesmo Se você amar O seu semelhante O seu próximo Como a si mesmo Você não vai causar mal A ninguém E assim é Que o prefeito Governa O prefeito Governa Desde o seu primeiro mandato Desde o seu mandato De vereador Ele governa Trabalhando Para o povo Como se fosse Para ele mesmo Quando ele faz Uma escola Ele atende Uma criança O pai Fica satisfeito Quando na saúde Ele atende Uma necessidade De uma família A família Fica satisfeita Quando Em todos os setores Em que o povo É atendido Na cidade De Barueri Ele está Governando Como se fosse Para ele mesmo O próprio Furlan Fala Eu governo Barueri Como se fosse Para mim Quando ele vê A dificuldade De alguém De um munícipe Que eu vivi Isso junto Com ele A dificuldade Que quem Precisa De fazer Uma hemodiálise Passa Ele fez Aquele centro De hemodiálise Que é um exemplo Para esse estado E para esta cidade Então é assim É assim Que o prefeito Furlan Governo É assim Que ele tem Esta vida Longa Na vida Pública Porque ele Governa Para o seu Próximo Como se fosse Governando Para si mesmo E uma coisa Muito importante Também Para encerrar As minhas Palavras A família Furlan A família Furlan Ela Ela É uma Família A começar Pela sábia Da sua mulher Porque a mulher Sábia Edifica o seu lar Pelos seus filhos Os seus gênios As noras O neto E a neta Eles Aprenderam Humildade Com este casal E para encerrar As minhas Palavras É também Uma passagem Bíblica A humildade Vai na frente Da honra E é assim Prefeito Que você E a sua família Governam A nossa querida E feliz Cidade de Baruri Porque está sendo Governada Por um justo Muito obrigado Quero convidar também Para fazê-los da palavra A nossa primeira dama Sônia Furlan Queridos amigos presentes Presidente da câmara Toninho Na pessoa de quem Eu cumprimento Todos os vereadores Todas as autoridades Presentes Autoridades civis Militares E vocês Nossos amigos Que estão aqui Eu não costumo Nem anotar Algumas coisas Mas eu Ontem à noite Eu estava pensando Que o dia de hoje É um dia de De gratidão Para mim Sou agradecida A Deus Pela Pela oportunidade Que ele concedeu Em nossas vidas Pelas bênçãos recebidas Pela ajuda Nos momentos Difíceis Pela condição De superar As coisas De gratidão A cada Servidor Municipal A cada secretário Que ajudaram O Furlan Ao longo Desses 45 anos A cuidar Da nossa cidade Gratidão Ao Pazinato A sua esposa Ruth E aos seus filhos Que cuidaram Dos nossos filhos Quando a gente Não podia estar Com eles Inclusive socorrendo Nos pequenos acidentes Tão comuns Com crianças pequenas Aos nossos vizinhos Da rua 15 de novembro No Jardim Beoval Que eu cumprimento Todos Que desde 83 Cuidavam dos meus filhos Enquanto eles Brincavam na rua Com as outras Crianças Cuidavam dos meus filhos Alimentavam Meus filhos E todos eles Eu cumprimento Na pessoa Da Celi Do Ricardo Não sei Se eles estão Aqui ou não Seus filhos César e Piteco Hoje dois grandes Homens Que brincavam Com os meus filhos É Agradecimento Ao nosso eterno amigo Bittencourt Que eu cumprimento Na pessoa Da Silene Por ter acreditado No Furlan Ter dado oportunidade Para ele Para que ele iniciasse Para que ele pudesse Estar aqui hoje Ao seu agir Que aconselhou o Furlan Durante tantos anos Levando sabedoria Hoje esse papel É cumprido pelo Professor Roberto Piteri Que Com tanta mansidão Sabedoria Traz bastante equilíbrio Para o Furlan Bastante serenidade O que é muito importante Quando a pessoa tem uma vocação De liderança Como o Furlan tem Porque eles são muito Aguerridos Furlan tem espírito De luta De construção De reconstrução E isso é Necessita De um De uma ajuda Para pensar Nos momentos De De dificuldade Gratidão aos vereadores Dessa casa Que ajudam o Furlan A fazer Um bom governo Voltado para a população E gratidão especial Para Para as pessoas Que trabalharam comigo Ao longo desses anos Cuidando da população Da nossa cidade De uma forma Tão bonita Tão inclusiva É Com tanta generosidade Com tanta igualdade E essa é uma das características Do governo do Furlan E isso A gente conseguiu Juntos Fazer para a nossa cidade Eu me lembro que Jovem ainda Eu não conhecia o Furlan não Eu estudava de manhã E Trabalhava Trabalhava de dia Estudava à noite Bem nova ainda E um dia eu passei Pelo Jardim Belval Toda vida morei ali Perto da estação do trem E tinha um movimento Político Eles estavam Acho que inaugurando Alguma coisa E eu pensei assim Falei Meu Deus Num sábado de manhã Estou tão cansada Esse pessoal tem uma disposição Se inaugurasse a tarde Pelo menos Quando eu ia imaginar Quando passaria pela minha cabeça Que se passaria mais de 40 anos E a gente juntos Trabalhando pela população Entregando as coisas Para a população E esse é um dos meus agradecimentos Maior A Deus Que enquanto nós cuidávamos Da nossa cidade Sempre com a liderança dele E eu procurando ajudar Deus cuidou dos meus filhos Tenho filhos maravilhosos Tenho netos Todos com saúde Deus cuidou de nós Para que a gente pudesse Fazer o nosso trabalho E ele muito mais Que sempre teve a função A função maior E de tudo De tudo Que eu assim me orgulho É que Essa vida que a gente leva Essa responsabilidade Que a gente tem Nunca transformou O nosso ser Nós nunca ficamos Diferentes Por causa disso Nunca achamos Que fôssemos melhores Por causa disso Meus filhos Meus filhos foram Educados Criados Com a sensação Com a Com o pensamento De igualdade De ajudar as pessoas De solidariedade E eu sou muito grata a Deus Que todo esse poder Que ele concedeu ao Furlan Para cuidar dessa cidade Por 45 anos Não o mudou Não mudou Meus filhos Não mudou a mim E é por isso Que a gente se sente Em Barberi Na nossa casa A gente se sente Bem com as pessoas Que estão nos bairros Mais carentes Então estar hoje aqui Para mim É uma alegria grande Porque eu tenho Muito orgulho Do trabalho Que o Furlan fez Sinto-me honrada De poder ter contribuído Um pouco Para que a cidade Fosse mais solidária Nunca recusou nada Para a área social Quando havia Alguma requisição Que não era assinada E que eu sabia Que estava parada Eu chegava para ele E falava Assine isso aqui Por favor Rapidinho Ele distraído Porque eu também Não levo Quando ele está Assinado Depois eu falava Mas que Tudo isso aqui Mas que coisa Eu falei Não reclama É para os pobres Meu filho Não reclama não Eles vão ficar felizes Ele falava Então você é para os pobres Pode fazer Então Não vou me alongar não A você Furlan Muito orgulho Da sua trajetória Da sua vida Muito orgulho Como companheira De tantos anos Como cidadã É uma honra Morar nessa cidade Diferenciada Que divide A sua riqueza Com as pessoas Dos municípios Vizinhos Principalmente Em área de saúde Que é tão difícil Então Eu posso dizer Acho que assim Como todos vocês Que nós moramos Numa cidade Numa cidade Abençoada Numa cidade Feliz Numa cidade Solidária Numa cidade Humana E foi E foi você Que construiu Agradeço a Deus Por poder ter Contribuído um pouco E fazer Dessa cidade Terem pessoas Tão Que se sentem Tão acolhidas Mesmo aquelas Que estão Em situação De rua Se sentem acolhidas Aqui nessa cidade Palma Obrigada Obrigada Tchelo Obrigada Jorginho Ítalo E Eduardo Pela música Pelos arranjos Obrigada Palma Pela dedicação E você Furlan Que Deus te abençoe Que ele te dê Uma vida Onde você Possa desfrutar Das coisas Que você Não pôde fazer E que eu Também Não pude Mas A gente Está aqui A gente Enfrentou A gente Teve perdas Nesses 45 Anos A gente Teve sofrimento A gente Sofreu Com Inverdades A gente Viu Nossa família Sofrer Mas A gente Está aqui Os 45 Anos Se passaram E até Por tudo isso Eu dou graças A Deus Porque você Chegou aqui Com o maior Presente Que uma pessoa Pode ter Dois presentes Primeiro É a benção De Deus Na tua vida E o segundo É o amor É o respeito E a gratidão Desse povo Tem por você Deus te abençoe Obrigada 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 O prefeito Rubens Urlã já está aqui ao plenário, aqui embaixo, e também a Sônia, primeira-dama. Eu gostaria de pedir ao vereador José de Mello e também à vereadora Cris da Maternal para que entregue uma placa alusiva aos 45 anos de vida pública ao prefeito Rubens Urlã. Câmara Municipal de Barueri, homenagem. A Câmara Municipal de Barueri, que em 1976 viu nascer o vereador, deputado estadual, deputado federal, e seis vezes prefeito, parabeniza o excelentíssimo senhor Rubens Urlã. Pelos 45 anos de vida pública, comemorada no dia 15 de novembro de 2021. Porque estamos aqui de novo, porque o povo viu o nosso esforço e a nossa luta para reconstruir a nossa cidade. Se fiz, é porque fui ajudado por Deus e pelos vereadores. Rubens, é muito pesado isso, Barueri Furlã, ao ser eleito para o sexto mandato de prefeito. Antônio Furlã, filho presidente. Antônio Furlã, filho presidente. Obrigado. Deus abençoe vocês. Peço ao senhor prefeito que permaneça no plenário, por favor. Solicito ao segurança que autorize ao fotógrafo, à imprensa, que adiante ao plenário. A todos, todos, por favor, pode liberar. Nesse momento, eu gostaria de passar a palavra ao nosso mestre, de cerimônia. Senhor prefeito, senhora Sônia Furlã, permaneçam, por gentileza, que as homenagens ainda não terminaram, da mesma forma que eu peço aos nossos amigos fotógrafos da imprensa que desobstruam a passagem, para que possamos dar procedimento à próxima homenagem. O senhor Rubens Furlã, hoje prefeito de Barueri, era garoto na cidade de Sorocaba, onde nasceu. E era, como todos os senhores já puderam perceber, entregador de jornal, mais precisamente o jornal Cruzeiro do Sul, feito para assinantes da cidade de Sorocaba. Seu irmão Celso sempre o ajudava. Rubens sempre deixava o último exemplar reservado para o senhor Artidoro Mascarenhas, o prefeito de Sorocaba, conhecido como Doutor Pitico. O garoto Furlã ia à casa de Doutor Pitico para entregar o jornal e conversavam muito sobre política e outros tantos assuntos que tinham para debater, o que mostrava que o garoto, já com 10, 11 anos de idade, já gostava de política e do bom exercício. Agora ele está recebendo, das mãos de seu neto Dante, o primeiro exemplar do livro dos seus 45 anos de vida pública, embrulhado, note, senhor prefeito, que está embrulhado com o jornal Cruzeiro do Sul, o mesmo que ele entregava de casa em casa na cidade de Sorocaba. A edição do jornal... A edição do jornal é datada de 12 de dezembro de 1964, data do aniversário de 12 anos de Rubens Furlã, mesma idade de seu neto Dante Furlã. Agora sim, senhor prefeito, o senhor pode subir. Ao término desta cerimônia, e muito informativo a todos, teremos no saguão da Câmara a entrega de alguns exemplares do livro sobre os 45 anos de vida pública do Furlã. O primeiro livro que o prefeito autografará será guardado para sua neta Isabela. Uma cota de livro será doada às bibliotecas da cidade de Barueri e outra cota será destinada à nossa biblioteca legislativa. Lembro também que, além do livro físico, do documentário e do videoclipe, também foi produzido um site para hospedar o livro digital, o audiolivro, o podcast Fala Furlã e um quiz, um jogo de perguntas e respostas sobre a cidade de Barueri e o seu maior gestor, Rubens Barueri Furlã. O site é o rubensbaruerifurlã.com.br. Agora sim, senhoras e senhores, eu passo a palavra ao presidente da Câmara que dê prosseguimento à cerimônia. Senhoras e senhores, é com muito orgulho, com muita honra por presidir essa sessão especial dos 45 anos de vida pública do prefeito Rubens Furlã, no qual tenho muito orgulho de ser irmão e um admirador. Nesse momento, passo a palavra ao senhor prefeito Rubens Furlã. Eu devia ter aceitado a sugestão da minha mulher ontem para tomar um Prozac, mas eu preferi sentir todas essas emoções. as senhoras observaram que, usaram uma palavra aqui, as pessoas mais tradicional da vida pública do nosso Estado. Francisco Rossi começou em 1972. Eu era menino, estudava aqui no Raposo Tavares e as pessoas falavam. Foi eleito um jovem prefeito de Osasio, o jovem Francisco Rossi. Foi um grande prefeito. Um exemplo para todos os jovens da época. Um grande prefeito. Me espelhei muito no seu trabalho. Os senhores ouviram aqui o Camarinha. Foi eleito em 1976, vereador de Marília, o mais votado em Marília, enquanto o Furlã era o mais votado em Barueri. Falou aqui o meu amigo Baltazar, jornalista, talvez os mais antigos. Falou também o pastor Belchior. Quase que eu plantei de emoção ali. porque é verdade. Eu sei disso. E não foi agora que eu fiquei sabendo. Quando o justo governa, o povo se alegra. E eu procuro, na minha vida, não ser generoso, não ser bom. eu procuro ser justo. Que, às vezes, uma bondade da gente com alguém causa uma injustiça a outro alguém. Por isso que nós temos que pautar pela justiça. Os meus queridos prefeitos aqui, jovens, de Carapicuiba, ou de Itapevi, ou de Osasco, Osasco, que, pela primeira vez, o grande prefeito de Vargem Grande, Josué, que eu tive a honra de apoiá-lo no momento de dificuldade que eles tinham. Eles ouviram essas pessoas, eles assistiram tudo. E, para eles, é tudo muito extraordinário. E eu sei que é, porque eu já estive sentado no lugar deles quando aqueles homens que faziam a história estavam sendo homenageados aqui. E eu via. E aí, eu quero plagiar uma música do compositor Sérgio Bittencourt, um clássico que todo mundo gosta. Naquela mesa, eu digo, nesta mesa, estão faltando eles, Bittencourt, Agir, pessoas que me ensinaram a respeitar o povo, me ensinaram a fazer aquilo que tem que ser feito a partir de assumir o compromisso, que mostraram para mim que um erro do homem público, quem paga é o povo. E eu posso dar um exemplo, Josué, de um erro que eu acabei de cometer há quatro, cinco meses atrás, e que eu tenho que corrigir rapidamente, porque quem está pagando é a população. Há quatro meses atrás, eu decidi mudar o jeito de distribuição de remédios para o povo, mudar o jeito de distribuição nas UBSs, contratando uma empresa que distribuísse o remédio e a partir da distribuição emitisse uma nota fiscal e nós pagaríamos. Nós pagávamos. E a função da prefeitura era fiscalizar a qualidade do remédio, a quantidade do remédio, muito mais fácil e mais dinâmico no atendimento. Mas erramos. Erramos da empresa que foi contratada pelo processo de contratação que a prefeitura tem que fazer pelo processo legal. Erramos. e hoje está faltando remédio. Faz 30 dias que está faltando remédio nas nossas farmácias. Quem está pagando é a nossa população. E o erro foi do Furan que quis melhorar o serviço e não deu certo. E para consertar demora alguns meses. Nós temos mais 10, 15 dias para consertar uma coisa que está vindo mal há 20 dias. Eu só contei isso para os senhores para dizer que na minha idade com a minha experiência ao longo de todo o tempo e para que os prefeitos jovens entendam isso o homem público não tem o direito de errar. Não tem o direito de fazer aquilo que ele deseja fazer individualmente sem consultar os especialistas porque um erro dele paga o povo. às vezes o erro é maior quando o presidente erra na condução da política econômica é desemprego é a miséria se espalha pelo Brasil é o povo pagando. Quando um governo de estado erra às vezes precisa a captação de mais recursos e aumentam impostos e é o povo que paga todas as dificuldades. a partir de hoje Rossi eu serei um prefeito diferente do que eu já fui eu quero ser um prefeito melhor do que eu já fui até os dias de hoje eu preciso ser um prefeito melhor e eu peço a Deus que eu consiga ser esse prefeito que eu desejo ser para que o nosso povo se agrade e para que eu possa oferecer para a população dessa cidade uma qualidade melhor de vida. Eu fiquei muito emocionado quando eu vi passar por aqui além dos meus amigos aquele filme minha neta meu neto a responsabilidade aquele discurso que os senhores ouviram meu foi na Câmara Federal quando eu muito preocupado com a situação nacional com tudo eu falei naquela tribuna eu quero ter resposta para a pergunta dos meus filhos da próxima geração aquilo que é que você fez ao longo desses 45 anos para o Brasil para o estado de São Paulo eu vou poder responder fiz por Baruiri porque lá eu pude fazer e gostaria que todos os outros homens públicos fizessem aquilo que o povo deseja que seja feito é isso que eu peço a Deus peço para que Deus me dê sabedoria me dê saúde para que eu possa ser importante mas importante no sentido da palavra servidor do nosso povo da nossa cidade quero agradecer como fez a minha mulher primeiro a minha mulher é muito difícil a vida da mulher do homem público é difícil a maior parte das vezes ele está aonde precisa estar aonde o povo está e não está aonde a mulher gostaria que estivesse eu é raro as vezes que eu vou aonde eu quero ir eu vou sempre aonde eu preciso ir eu estou não aonde eu quero estar aonde eu preciso estar assim tem sido esses 45 anos da minha vida as vezes eu penso até em terminar esse mandato e viver uma vida normal andando por aí e digo para todos os meus secretários todos os meus amigos eu aguento tudo eu só não aguento um escândalo porque eu gosto de ir no shopping eu gosto de andar na rua eu gosto de ser respeitado pelos meus amigos e pelo meu povo então a minha conduta tem que ser ímpar não pode ter mácula de fórmula nenhuma porque eu quero viver feliz e a felicidade minha é o aceno do meu povo quando eu ando por aí e é espetacular uma das coisas que eu quero agradecer a população da minha cidade não me faltou em lugar nenhum da minha cidade o carinho do meu povo por onde eu andei por onde eu ando as pessoas me tratam com alegria com respeito com uma diferença extraordinária este é o meu maior patrimônio e não existe dinheiro no mundo que pague isso você andar por aí e ser respeitado seja ela bem humilde ou seja dos mais qualificados e abastado profissional e etc eles me respeitam e meus filhos sabem disso e meus filhos comentam isso comigo não tem dinheiro que pague não tem dinheiro que pague estão aqui presente olha nessa cerimônia está aqui a doutora Ana Lissa que é juíza diretora do fórum trabalhamos juntos na construção do fórum visitávamos as obras e falávamos e chamávamos os empreiteiros de uma forma transparente de uma forma limpa trabalhamos juntos e graças a Deus o fórum de Barueri hoje ele é elogiado por todos os lugares que a gente anda que fórum é aquele fulano e uma vez doutora eu vi uma pessoa falar assim eu tive lá no fórum de Barueri defendendo que fórum é aquele prefeito falou desdenhando aquilo para mim foi um tapa na cara e eu falei não Barueri tem que ter aliás não é para a juíza que eu fiz o fórum é para o trabalho que eles desenvolvem lá a favor da justiça do nosso povo somos funcionários públicos temos que ter condições para atender a nossa população eu estou aqui tem dois promotores aqui o doutor Renato e o doutor o doutor Renato está aqui há mais de 20 anos é promotor aqui eu antigamente eu dizia olha eu tenho um amigo promotor é o doutor Renato um homem ímpar um homem extraordinário um homem que faz justiça e uma coisa eu garanto para os senhores eu nunca nem na minha condição de prefeito nem de cidadão e nem de amigo deles pedi alguma coisa para eles que favorecesse o fulano nunca só porque eu respeito eles só aquilo que atenda a nossa comunidade às vezes o entendimento é o que a gente fala somos públicos a nossa função é promover o bem-estar social do nosso povo através da justiça através do trabalho da justiça social dessas coisas todas que nós fazemos quero agradecer todos os vereadores indistintamente não só desta legislatura todos que passaram pela Câmara de Barueri durante esses mandatos que eu exerci todos me ajudaram mas me ajudaram mesmo muito e eu sou feliz tive sucesso por conta disso algumas pessoas falam é a sua liderança mas eu digo não é é a consciência de cada um que entra na política de Barueri e eles entram para servir eu não vejo entrando alguém entrando para ser servido entram para servir a nossa população isso é o que eu recomendo a todos aqueles que desejam exercer a vida pública quero agradecer a minha família a minha filha Bruna foi ela tentou de todo jeito entrar na política e eu segurava aí ela foi falar com o Igor foi falar com o Marquinho foi falar com o Rogério e começou a se entender com eles que eles nem prefeito eram nem deputado eles eram ainda e começou a se entender com eles e começou a fazer política na região toda a modo que faz o caboclo começou a comer pelas bordas quando chegou aqui botou a cara no Anguio o pai não teve como dizer não e o pai disse o seguinte já que você veio já que a sua vontade e seu desejo venha para servir o nosso povo e não para ser servido por eles é que meu neto o Dante que é o meu primeiro neto e tem a Belinha dois netos que me enchem de orgulho e eu quero que eles tenham orgulho do avô porque trabalho para isso e se Deus quiser todo o legado que deixar é para que eles possam sentir orgulho aqui escreveu um livro a meu respeito aqui eu sei que eu fui entrevistado algumas vezes aqui para falar a respeito do livro eu não sou muito adepto de ler não mas esse livro eu vou ler eu vou ler aquele dos 30 anos eu não li eu não li dos 30 anos eu vi as fotos mas esse eu vou ler de capa a capa porque eu acho que vale a pena e eu quero naturalmente daqui a pouco vai ter a distribuição é lógico que não vai dar para mim autografar mas dá ao longo do tempo vai levando lá eu vou autografando vou pegar um dia vou ficar o dia inteiro na prefeitura esperando o pessoal levar para que eu é um gosto meu também então meus amigos eu só tenho a agradecer agradecer primeiro a Deus o nosso povo a minha família por tudo isso daí eu sou um homem feliz mas muito feliz eu falei lá que eles gravaram lá em cima do hospital eu falei valeu a pena valeu eu fico triste algumas vezes como eu falei do meu filho lá o Felipe mas ele fala pai fique tranquilo isso daí para mim não fez nenhum não causou nenhum dano e eu estou feliz com você porque é verdade eu entrei na minha casa lembro como se fosse hoje correndo morava no Jari meu vó peguei o que tinha que pegar e saí correndo e fui lá despedindo meu filho que estava sentado no chão brincando ele pediu para me brincar com ele e eu não brinquei aquilo pesou tanto que até hoje aquilo pesa dos meus ombros mas Deus quis assim então meus amigos todos vocês a Leninha foi a minha primeira secretária aqui na câmara quando eu fui presidente da câmara foi a primeira secretária um dia desse ela chegou e falou nossa como nós envelhecemos o tempo passou e eu vivi intensamente e tudo e hoje é verdade eu administro essa cidade para mim e eu deixo tudo vocês usarem o camarinha lembrou uma coisa eu comecei a mostrar nossa saúde para o camarinha e levei ele lá no no centro de hemodiális são 70 máquinas as pessoas fazendo hemodiális e eu até dizia para elas assim olha o rim de vocês deixou vocês na mão mas eu não deixei não e eles concordavam o camarinha começou a olhar aquilo lá ele chorou ele é um homem bem vivido e chorou de emoção de um trabalho que nós fazemos fazemos com nosso coração Deus abençoe todos vocês não só por estarem aqui por vocês serem meus amigos viu doutor eu considero a senhora também minha amiga e o Renato lá também meu amigo cadê o Isida lá também outro promotor que eu tenho muito carinho por eles meus vereadores nós temos três anos e meio pela frente eu sei que estão querendo abrir o processo sucessório isso pode atrapalhar a política a gente faz no momento da política agora nós temos a responsabilidade de governar a nossa cidade para o nosso povo no dia que for o correto para pedir voto seja para quem for eu vou pessoalmente de casa em casa tem 40 mil casos nessa cidade 45 eu ainda tenho ânimo para ir todas elas pessoalmente mas agora eu tenho que trabalhar muito mais muito e eu quero que vocês me ajudem porque se não for assim quando chegar na hora as pessoas vão dizer para mim mas o que você fez isso serve para os senhores também os mais jovens o que que você fez então trabalhem bastante porque a política é feita de perguntas e o político que não tiver uma boa resposta para uma boa pergunta do povo não logra a confiança deles então é importante nós trabalharmos nós temos mais de 3 anos e os senhores vão ver é um compromisso meu aqui diante de todos vocês a partir de hoje eu vou trabalhar muito mais fora do gabinete do que dentro do gabinete vai ser muito comum os senhores vereadores chegarem lá cadê o prefeito está na rua e dependendo da situação a secretária vai dizer onde você encontra ele vá na obra tal ou vá no bairro tal que ele está atendendo uma necessidade ou está vendo um projeto que o povo deseja que seja feito vamos trabalhar assim e aqui em Barueri tem uma coisa que eu abro meu coração eu e o Pitere podemos falar de coração aberto ninguém passa fome na nossa cidade não importa a miserabilidade espalhada pelo governo federal ninguém e se alguém aqui souber que tem uma família passando fome avise nós que nós vamos estar presentes na vida deles até que eles saiam dessa situação de vulnerabilidade ninguém pode ter um problema de saúde sem ser assistido pelo nosso sistema de saúde e hospital regional ele vem principalmente para atender toda a nossa região e a gente arrumar de vez a saúde da nossa cidade eu não descuido um minuto nem da saúde nem da educação porque eu sei que delas depende o nosso futuro que Deus abençoe o nosso povo a nossa cidade o nosso trabalho e que o fulano não cometa outro erro que cometeu como esse de mudar o sistema de distribuição de remédio porque o povo não merece ficar sem remédio não 10 dias nem 20 dias nem um dia o povo nosso pode ficar sem remédio porque nós preparamos a cidade para ter recursos suficientes para atender a necessidade do povo mais vulnerável da nossa cidade e quero agradecer a minha mulher do fundo do meu coração são 39 anos de casado vai fazer daqui a 12 dias daqui a 11 dias dia 27 de novembro são 39 anos de felicidade até nos momentos mais difíceis eu fui feliz e sou feliz com a minha mulher que Deus abençoe todos vocês muito obrigado meus amigos e eu livro para vocês conhecerem bem a história desse amigo de vocês senhor prefeito Rubens Furlan no próximo livro no próximo livro que lançarem sobre a sua história atendendo ao pedido do ex-prefeito Francisco Rossi vai ter um mandato de governador se Deus quiser a sua história Lá as calçadas são as aspas de suas belas ruas As flores moram dentro das praças Esquinas são prazos abertos Esperando quem passa O centro é ponto de partida e de chegada também Só lá as quatro estações são passageiras de trem Silveira, braço, belo, belval Mutinga, o imperial Jubran, cruz preta e engenho novo Mostram a força do seu povo Quem fez essa cidade Fez a felicidade E prometeu fazê-la bela Assim crescer E por ter feito dela Essa felicidade Toda cidade do mundo Sonha em te conhecer Tem voto, poca, tamboré, Califórnia, Alphaville Dos altos toda boa vista É de quem nela vive Era fazenda, hoje colhe progresso O seu passado é quintal da memória Sua aldeia no presente É o futuro da história É o futuro da história Quem fez essa cidade Fez a felicidade E prometeu fazê-la bela E a procurar ... Alegre ... É um Obrigado.